Música Dia de chuva tão triste e tão bom No espelho um recado de batom de uva É um fruto feliz da noite passada Você foi embora, acordei em nada Lua, mão e lua Vamos passear de guarda-chuva Lua, mão e lua, louco e lua Nosso encontro parecia perfeição Lua, mão e lua Vamos passear de guarda-chuva Lua, mão e lua, louco e lua Vamos votar, óbvio Fotografar os segredos Quero você, meu Pedro Vamos nos dar um velhinho, meu sol Vimos pra caçar, caçou o sol Chuva e lua, mão e lua Chuva e lua, louco e lua Chuva e lua, louco e lua Antes que a noite descer Noite sem padeza Lua, mão e lua, louco e lua Vamos passear de guarda-chuva Lua, mão e lua, louco e lua Lua, mão e lua, louco e lua Lua, mão e lua, mão e lua Vamos passear de guarda-chuva Lua, mão e lua, louco e lua O nosso encontro parecia perfeição Lua, mão e lua, mão e lua Vamos passear de guarda-chuva Lua, mão e lua, louco e lua Música E o, 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 e o Obrigado.